Colombo City, só as pura do Mandela E aí, DJ LH, solta o beat, tá? Ai, minha xereca, ai, minha xereca Novi uv me botar O diabo que quer qualifica o tomelo doแوعso ¿Dónde está? 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 Dónde está? BOTA 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 Você quer botar, botar direito Eu quero botar, botar direita Bota lá boca Bota lá boca Bota lá boca Bota na boca Canja novinha de quadrim Canja novinha de quadrim É chinelo Botan, botan… Botanel, é tinel Botanel, botan… E ae, DJ LH, solta o beat, tá, solta o beat, tá Só tu, tá, solta o beat, tá DJ LH, a gente se pirou nem goza, tá, solta o beat, tá A gente se pirou nem goza, tá, solta o beat, tá Ai, gente se pirou nem goza, tá, solta o beat, tá